Um desafio para mim, um desafio para vocês. Mas é a nossa nova realidade por algum tempo, né? Então, bora continuar. O que a gente falou na aula passada? Quem lembra? O que a gente conversou na aula passada? Lembram? Esqueceram. Vocês estão me ouvindo ou não? Sim, professora. Sim? Porque minha cachorra fugiu aqui. Meu Deus, essa tua cachorra todo dia, você é uma linda. Meu Deus, professora, ela aprendeu a fugir. Eu estava correndo aqui atrás dela, aqui debaixo do prédio. Então, o que vocês lembram da aula passada? O que a gente falou? Não lembro de nada. Não, eu lembro. O que foi? Diz aí. O que tu lembra? Vou pegar meu caderno. Ah, é? Tô precisando de nada. A gente já teve duas aulas. Na primeira aula, a gente falou da história da administração, na verdade, a gente fez um apanhado geral da história, né? De como as civilizações antigas, o período moderno, revolução industrial, taylorismo, fordismo, contribuíram para o que a gente tem hoje, né? Para os nossos modelos de gestão, né? Na aula passada, a gente conversou um pouquinho sobre a teoria da administração clássica, né? A científica defendida por Taylor, a primeira aula, e na segunda aula, a teoria clássica defendida por Fayol, né? Então, foi essas duas pessoas que nós já conversamos bastante, né? Quando a gente falou de Fayol, a gente falou que ele era contemporâneo de Taylor, ele conheceu os princípios em prática na França, ele foi o primeiro que apresentou a estrutura de uma organização, dividiu naquelas, como é que eu posso dizer, naqueles setores que a gente falou, setor administrativo, setor financeiro, setor contábil, cada um com sua função, né? Sendo que o setor administrativo era o setor responsável, né? Por comandar, por gerir todas as outras, os outros setores, né? Foi Fayol também responsável, né? Por falar sobre a função do gestor propriamente dita, né? O POC, que é o Prever, Organizar, Comandar, Coordenar e Controlar, que são funções inerentes ao gestor, né? Um bom administrador. E falamos também daqueles 14 princípios de Fayol, que estão relacionados à iniciativa, espírito de liderança, que tem que tratar todos por igual, que a remuneração tem que ser justa, que o comando tem que vir de um lugar só, né? E por aí vai. Então, a gente falou tanto da divisão de uma empresa em setores, quanto conversamos do POC, que são as funções inerentes a um gestor, planejar, organizar, comandar, controlar, né? E falamos dos 14 princípios inerentes a um bom gestor, né? Então, na aula passada, a gente praticamente falou sobre isso. E hoje a gente vai falar um pouco sobre... A gente vai dar um salto, na verdade, na história, né? A gente vai apresentar para a aula, vai ter dois momentos. No primeiro momento, eu vou comentar com vocês um pouco sobre a teoria humanística. E no segundo momento, a gente já dá um salto para a modernidade, falando um pouquinho de teoria de diversidade, ou gestão de diversidade, e gestão de talentos, tá? Então, a gente está fazendo meio que um percorrer pela história, né? Não tinha como eu chegar já nas teorias de hoje, sem falar um pouquinho de humanística, tá? Então, eu vou citar para vocês algumas coisas da humanística. E no segundo momento, a gente fala de gestão de diversidade e gestão de talentos, tá? Hoje a aula já é mais voltada para teorias, que a gente... Teorias mais contemporâneas, tá? Vou partilhar com vocês os slides. Foi difícil fazer a resenha que eu pedi para vocês? O que acharam do filme? De vocês, hein? Oi, bom dia, professora. Bom dia, meu amor. Tudo bem? Seja bem-vinda. Foi difícil fazer. Pode falar, pode ficar à vontade. E foi bem tranquilo. Foi bem tranquilo. Até porque o filme Os Tempos Modernos, eu já tinha assistido ele algum tempo atrás, quando eu estava no médio, né? Então, eu já tinha um pouco do conhecimento do filme. E os estagiários, eu ainda não tinha conhecido, né? E eu achei eles bem interessantes. O que é que tu pode contribuir? O que é que tu achou sobre os filmes, senhora senhora? O que é que Tempos Modernos te chamou a atenção? É, justamente tudo aquilo que a senhora já havia falado na aula, né? Sobre a teoria de Taylor, de Fayol. É onde a gente consegue ver de forma bem explícita dentro do filme. Principalmente em relação ao modelo de produção que eles têm, que a gente percebe que o modelo de produção, ele é em série. E aí, foi justamente o que a senhora falou. E aí, a gente percebe que o funcionário, ele passa o dia todinho desenvolvendo aquela única função, que foi o que o Carlitos fez. Que ele apertava o parafuso. Então, ele passava o dia todinho apertando o parafuso. E quando ele saía dali, então ele já estava no automático. Ele estava andando na rua, mas era como se ele ainda continuasse apertando o parafuso. Certo. Então, na verdade, a especialização do trabalho, né? A história que a pessoa, ela é treinada para um ofício e ela morre naquele ofício, né? Então, ela só sabe fazer aquilo. É a primeira crítica que a gente vê no trabalho, no filme. Beleza, excelente. O que mais chamou a atenção? Pode falar. Tem mais coisa, vamos embora. Em relação ao filme Os Estagiários, o que eu achei bastante interessante é que a gente vê que são dois homens na faixa dos 40 anos, tentando se reabilitar no mercado de trabalho. Então, eles já haviam passado 20 anos da vida dele fazendo apenas aquilo, que era trabalhar com vendas. E aí, quando a empresa que eles trabalhavam fecha, eles se vêem numa necessidade de se colocar ali dentro do mercado de trabalho. Só que aí, a maior dificuldade que eles encontram é que eles não estavam se adequando ao mundo, à evolução que teve no mundo. Então, isso daí é o que eles mais têm... Esse é o principal obstáculo deles, né? Que quando eles vão trabalhar na Google, então, lá eles se vêem ao meio de vários jovens. E os jovens, eles estão ali dentro daquele meio, dentro daquela evolução. E eles não. Então, ali, eles acabam aprendendo com aqueles jovens como se inserir naquele novo mundo. E deu certo, né? E ele nos ensina que, apesar de todas as dificuldades, né? A gente sempre pode crescer, basta a gente querer. Ixi, arrasou. Isso mesmo, gostei. É mais ou menos isso. Na verdade, a ideia de colocar os dois filmes foi colocar um filme que trabalhasse as teorias antigas, né? Que foi o que vocês falaram muito bem, relacionado ao telorismo, ao fordismo, né? A teoria, na verdade, científica da administração. E aí, já no filme Os Estagiários, vocês vão ver as teorias de gestão mais modernas. Inclusive, né? Vou chamar a atenção para vocês. A teoria da diversidade, a gestão de diversidade que a gente vai conversar hoje, ela está presente no filme Os Estagiários. Eu não vou adiantar para vocês, tá? Só vou deixar essa icógnita para vocês. E aí, depois que eu dei os conceitos para vocês, eu quero ver se vocês conseguem identificar a teoria que... O que é que no filme está relacionado a essa teoria? Mas é isso mesmo. Uma outra coisa que a gente pode... Alguém quer falar mais? Franceli, muito bem colocado. Alguém quer falar mais sobre os filmes? Professora, só trazendo um gancho sobre os estagiários, você acabou citando que eu coloquei na minha resenha sobre os donos da empresa, os gestores da empresa Google, tanto da Google mesmo, quanto no filme, retrata sobre esse olhar. Eu coloquei na minha resenha sobre esse olhar de diversidade, de pegar caras mais ou menos fora do padrão, ou seja, como a Google é uma empresa jovem e no filme passa essa visão jovem, eles olham, eles têm um olhar diferente e aqueles caras, eles mostram como é um trabalho em equipe. Porque na Google, por desenvolver sistemas, essas coisas, eles trabalham muito sozinhos, os jovens. E o que fazem eles ganhar a equipe vencedora, a dos dois homens de 40 anos, é justamente isso. Eles mostraram para os jovens como é trabalhar em equipe, como é ser proativo todo mundo e um ajudar, melhorando a ideia do outro. Isso, excelente. É outra contribuição. Isso mesmo, Maria. Como a Google é uma empresa jovem, a Maria já adiantou para vocês. Quando a gente falar de teoria de diversidade, gestão de diversidade, vocês vão entender. A empresa era predominantemente jovens, é uma empresa baseada em tecnologia, em aplicativo, em internet, né? Então, foi um salto de geração, a entrada da internet nas nossas vidas. E com isso, as pessoas foram obrigadas a colocar a internet no dia a dia. Prova o que a gente está fazendo aqui. A gente está se encontrando numa sala de aula digital, online, né? Onde que há 40 anos atrás, alguém ia pensar nisso, né? Então, o filme retrata muito bem esse avanço, essa quebra de paradigmas, né? De profissões que deixaram de existir, novas profissões. E dentro de uma mesma empresa, a gente tem uma diversidade. No filme, a diversidade, que fica clara, é essa que a Maria falou, que está relacionada ao quê? A uma empresa que é predominantemente de jovens, de nerd, que são tops em tecnologias, mas são ruins em relações interpessoais, são ruins em trabalhar em equipe, são ruins em comunicação entre os sujeitos, tá? E aí, os dois, os 40 anos que chegam, né? O Bic e o Nick, eles, o Bic e o Nick, eles vêm mostrar o quê? Que existem outros valores que são tão importantes quanto a dominação da tecnologia. Então, outra coisa que eu quero deixar claro para vocês, até que eu sempre falei para vocês, a tecnologia, ela vai continuar existindo, e ela vai também, cada vez mais, avançar. Mas, por trás de uma boa tecnologia, eu preciso de alguém que pense nessa tecnologia, e eu preciso que as pessoas ainda sejam capazes de se relacionar uma com a outra. Por mais que tenha a melhor tecnologia, alguém vai ter que dominar a máquina. Então, é a primeira coisa que tem que ficar. Não vai ter ninguém que faça a máquina trabalhar sozinha. Então, alguém que pense como a máquina vai trabalhar, onde ela vai trabalhar, por que ela vai trabalhar. E, além disso, as relações pessoais. Não só se vive, gente, eu e o computador. Você nunca vai ser bom num negócio, numa empresa, se você não tiver relações entre as pessoas, tá? Então, é outra coisa que tem que ficar clara para vocês. Então, as lições do filme dos estagiários. Diversidade, gestão de diversidade. Entram dois caras que fogem aos paradigmas da empresa, né? E mostram que eles também têm valor, tá? Outra lição do filme, né? Ele mostra que não adianta só você ser bom de tecnologia. Sempre a tecnologia vai pensar alguém que pense por ela, tá? Então, a tecnologia nunca, gente, vai roubar 100% o homem. Isso é impossível, tá? Porque a tecnologia precisa de alguém que pense e que faça ela funcionar, tá? Uma outra coisa. Gestão de talentos. A gente também vê nesse filme, como professora, a gente vê que quando a pessoa quer, ela tem uma capacidade de querer, a capacidade de aprendizado, ela pode se tornar um talento onde ela nem esperava, tá? Então, já adiantando também um assunto da aula de hoje, nesse filme a gente vê que quando a pessoa quer, quando ela busca o conhecimento, quando ela se coloca para aprender, ela consegue, tá? Isso é gestão de talento. Onde você jamais pensou que poderia existir, aparece em talento, tá? Aparece em características que não eram inerentes, aparecem novas habilidades, aparece a vontade de aprender. Tudo isso a gente vai comentar um pouquinho em talentos, tá? Então, eles quiseram mudar e mudar. Eles conseguiram um novo ofício, eles conseguiram se inserir no mercado de trabalho e eles mostraram que todo mundo tem valor, tá? Então, todas as teorias que a gente vai conversar um pouquinho hoje, vocês vão ver permeando por esses filmes, tá? Então, eles quiseram aprender coisas novas, eles sofreram preconceito, tá? E preconceito a gente vê até hoje, né? Se a gente for pensar as nossas, como é que eu posso dizer, as nossas empresas, as nossas organizações estão entremeadas de preconceito. Se o preconceito, a gente vai falar também dessa teoria da diversidade, gente, se o preconceito não existisse, a gente não precisaria das ações afirmativas. Vocês concordam comigo? O que são as ações afirmativas? São, por exemplo, vagas específicas para deficientes, vagas específicas para pessoas negras, tá? Vagas específicas para indígenas e por aí vai. Se a teoria da diversidade fosse levada a sério, se todas as empresas fizessem isso, a gente não precisaria dessas ações, porque seria o certo tratar as pessoas por igual. Mas devido às coisas históricas, aos erros da história, né? A gente teve que inserir essas ações afirmativas, porque, querendo ou não, alguns grupos ainda sofrem, sim, discriminação. A gente não pode ser hipócrita, fechar os olhos e dizer que isso não existe, porque vocês sabem que existe. Quais são as ações afirmativas, já adiantando, que vocês conhecem? Quais os tipos de ações afirmativas que vocês conhecem? O que vocês acham? Professora, pessoas com deficiência? Certo, Maria. Excelente. Pessoas com deficiência, elas entram num seletivo... Como é que eu posso dizer? Um seletivo de ampla concorrência ou não? Elas têm um seletivo próprio? Não, tem um seletivo próprio. E por que você acha que isso acontece? Porque eu acho que a própria sociedade, até mesmo na questão do ensino fundamental, quando criam escolas para essas crianças, sendo que o certo era todos estudarem juntos, porém, o professor tendo um olhar mais aprofundado para aquela criança, para que os outros enxergassem ela como comum, como normal, não como diferente. Isso, é por isso mesmo. Então, tu já respondeu. Então, como já se enxerga diferente, já tem o preconceito, ela é obrigada a ter, como é que eu posso dizer, um seletivo específico. Infelizmente, isso por causa da sociedade que a gente está inserindo. Se toda a sociedade levasse em consideração a gestão de diversidade que a gente vai falar, a gente precisaria dessas ações afirmativas. Você concorda comigo? Sim. Sim. Outro tipo de ações afirmativas que vocês conhecem? O deficiente é um. O que mais? O que mais que vocês conhecem de ações afirmativas? A própria cota para negros, né, professora? Isso. As cotas que existem são exemplos de ações afirmativas. E por que existem essas cotas, Michalane? Porque é uma questão de ajuste social, pela própria história de discriminação, pelo contexto, na verdade, o contexto social que eles foram inseridos e como eles foram trazidos para o Brasil. Isso, excelente. Então, é isso mesmo. Se a gente não tivesse esse erro na história, que eu digo logo, e se as empresas não continuassem perpetuando esse erro, a gente não precisaria ter isso. Mas é justamente o que você falou. É uma forma de compensar os erros ao longo da história que a gente teve e que ficou como uma população excluída, tá? Então, isso também é um exemplo de ação afirmativa. Existem outras que vocês conhecem? Outra também, professora. Tem. A pessoa de baixa renda que, às vezes, tem que se submeter a ir para uma delegacia para pedir uma declaração. Portou, Michalane. Portou, de novo. Gente, vocês estão conseguindo escutar? Ah, ou só eu que não estou? Eu estou, professora. Menina porra minha, estou cortando. Michalane, cadê tu? Mas a de Michalane foi que falhou agora. Pois é, eu queria escutar o que ela estava dizendo, mas é isso que eu estou dizendo. Eu acho que vocês estão ouvindo bem, né? Mas eu acho que ninguém escutou o que ela colocou. A segunda colocação dela eu não consegui escutar. Eu acho que até que saiu. Estou olhando aqui, ela não está. Bora ver se ela volta para ela poder contribuir, porque o que ela falou é legal. Aí eu digo para vocês. Então, essas ações afirmativas, elas existem por um... Quando o tempo confunda... Pode falar, fala. Quem está falando? Fala, Maria. Oi. 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 Gente, tudo bem? Ela, professora. Acho que é a internet de algumas pessoas que está ruim mesmo. Maria, fala aí o que você estava falando. Sim. Então... Michelin, eu não estou escutando nada. Não consigo escutar nada. Não consigo escutar nada. Acabam... Que nem os benefícios, tipo... Eu acho que Michelin continuou falando e ninguém escutando. Gente, então as ações afirmativas, na verdade, né? Elas existem porque a sociedade tem situações de injustiça, né? Hábitos arraigados, por causa de problemas históricos, né? E aí eu pergunto para vocês. Todas as situações... Quais são as situações que vocês já me responderam, né? Que justificam a ação afirmativa? Vocês já me deram alguns exemplos, né? E nós temos dois critérios para que uma ação seja considerada, né? Afirmativa, né? Então, o que tem que acontecer? A primeira coisa. Não pode ser o único objetivo da ação afirmativa, né? Resolver a injustiça. Porque ela, por si só, não vai resolver a injustiça social. A gente vai precisar de outros métodos, outras ações, outras coisas que façam com que essa injustiça seja repensada, né? Então, ela, por si só, não vai sanar esse mal histórico, né? Além disso, ela tem que ser temporária. Não pode ser uma coisa que seja para a vida toda. Então, ela é uma ação que vai perdurar por alguns anos, até o momento que a gente tiver, entre aspas, uma igualdade, e ela deixa de existir. Mas é claro que o caminho é longo. Não é uma coisa tão simples, tão rápida. Porque vocês sabem que a gente vive numa sociedade extremamente preconceituosa, tá? Então, a ação afirmativa, ela, na verdade, vem com o objetivo de sanar as injustiças históricas, os hábitos arraigados de transformação, de preconceito, né? E por aí vai. Não é uma coisa impossível, é uma coisa extremamente possível. Os exemplos são as cotas para negros, indígenas, deficientes, que a gente tem alguns seletivos, né? E para que eu tenha a caracterização de uma ação afirmativa, eu preciso ter dois critérios. Ela não vai resolver sozinha o injustiça social. Eu preciso de outras ações que andem juntos. E segundo, ela tem que ser um âmbito temporário. Ela não vai ser uma medida, uma coisa, para o resto da vida. O objetivo dela é melhorar a condição dessas populações excluídas e depois essa medida ser eliminada e voltar todo mundo para ampla concorrência. É claro que isso, estamos a passos bem-vindos, que isso aconteça e isso seja real, né? Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Sim? Uma outra crítica que a gente pode falar em relação às ações afirmativas, né, gente? É que ela não deve ser a moleta, né? Para que a sociedade, para que os nossos governantes, né? O poder público se omitam em relação às injustiças e os problemas que existem, tá? Então, isso tem que ser bem claro. Não pode servir de moleta para que a sociedade, para que os poderes públicos, os governantes façam só isso e acham que está tudo bem. Não. Isso não resolve os problemas. Isso ameniza os problemas, mas isso não resolve os problemas. Então, é uma crítica. Não pode ser moleta. Não tem que ser a única ação. Tem que ser ações combinadas, ações em conjuntos, para que ela seja uma ação temporária, tá? É claro que isso é um caminho ainda bem longo que a gente tem. O que vocês acham disso que eu falei? O que vocês têm para contribuir? Bora ver o pensamento de vocês. Cadê o povo que gosta de falar? Maria, Franciele, Micheline? O que vocês acham sobre as ações afirmativas? Vocês não pensam nada sobre isso. Ninguém quer falar. Tô achando que eu tô falando sozinha. Se eu não escutar vocês, eu tô achando que eu tô falando sozinha. Cadê o povo? O que vocês pensam sobre isso? Não é possível. Cadê Maria? Cadê a Adriana? Bruno? Davi? Emilar? Emile? Fernando? Fale alguma coisa. Francisca? Geisa? Lívia? Eu entrei agora. Ah, é, Camila. Não te digo nada. O que vocês acham sobre essas ações? Elas funcionam? Como é que a pessoa que entra por uma ação afirmativa é vista dentro de uma empresa? As pessoas respeitam? As pessoas não respeitam? Elas olham torto? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Gente, vocês não vão falar, não? Se vocês não falarem, eu vou achar que vocês não estão aí. Eu não vou prosseguir. É, professora. Fala, meu amor. Pessoas que participam dessa parte, entra dentro de uma empresa dessa forma, as pessoas sempre criticam, né? Sempre tem aquela crítica, e aí também é uma coisa que também acaba contribuindo para que ocorra o preconceito. Por esses dias mesmo, eu estava vendo uma notícia em relação a Magazine, que eles abriram o seletivo para a pessoa, e aí as pessoas estavam falando que era discriminação e tal, mas só que eles acabaram abrindo esse seletivo, porque a cota de pessoas negras dentro da empresa era muito baixa, então eles abriram o seletivo para essas pessoas. E aí a gente vê a crítica, e provavelmente as pessoas que forem trabalhar lá também vai estar ouvindo crítica. Certo, é isso mesmo. É isso mesmo. Aí começaram a dizer, a gente vai até botar isso na aula, Franciane. Eu botei a notícia na aula. Realmente, é isso mesmo. E outra pergunta para ti. Existe uma cota mínima exigida judicialmente? O que é que tu acha? Já ouviu falar sobre isso? Já, já ouvi. Existe sim. Existe para as pessoas negras, com deficiência, toda empresa tem que cumprir. E aí, por não cumprir, fizeram esse seletivo. O que é um trainee? Bora adiantar. Sabe o que é, Franciane? Um trainee? Eu já ouvi falar, mas eu não sei explicar. Um trainee, na verdade, é uma pessoa que vai entrar para ser treinado por um cargo de liderança. Entendeu? Então, ele vai entrar já para ser treinado, como se ele fosse um gestor daquela empresa. Aí, se ele, por exemplo, ele passando por aquele período, ele tem a chance de ser contratado por um cargo de liderança. Então, isso é um trainee, entendeu? Então, ele já entra com maiores responsabilidades, com salário, e vai ser até como se ele estivesse sendo treinado para ser um gestor. Então, o primeiro preconceito é esse, a pessoa ser negra, e, segundo, a pessoa ser treinada por um cargo de liderança. E aí, a justiça entrou nisso daí, para as pessoas poderem respeitar. E mostraram que, judicialmente falando, esse seletivo não é preconceituoso, não foge as regras, e por aí vai. Mas, trainee, o significado da palavra, é estagiário ou em treinamento. Então, ele é um cargo hierárquico na empresa, ele é um cargo que não é um simples funcionário. Então, os profissionais estão em treinamentos para poder entrar já num nível maior. São pessoas, geralmente, de nível superior, que estão terminando o nível superior. Na verdade, tem poucos anos. Na verdade, tem empresas que delimitam esse tempo de formada. É um tempo curto para fazer com que essas pessoas tenham chances de ser lideranças dentro de uma empresa. Então, isso é um treininho. E aí, a Magazine Luiza, esse exemplo aí que tu falou, né? Excelente. Então, é uma forma de colocar recém-formados dentro de um mercado de trabalho, dentro do sistema de liderança, de gestão de uma empresa, né? Então, é isso que é um treininho, tá bom? Ficou entendido? Sim? Sim, entendi. Então, bora lá falar sobre a teoria humanística. Vocês já me responderam. Franciele já salvou a pátria, porque eu não sei cadê o resto do povo. Está aparecendo para vocês a projeção, não tá? Sim? Sim. Então, a gente vai falar hoje sobre teoria humanística, né? A gente falou antigamente da teoria científica, né? Que era a teoria de Taylor e Ford, que era a teoria que levava em consideração, né? A colocar em prática o que eles acreditavam. Passamos pela teoria do Fayol, né? Que é uma teoria chamada de teoria clássica. Não é uma teoria que colocava as coisas em práticas, é uma teoria que pegava as coisas teóricas e botava ela para funcionar. Mas não fazia experimentos como na de Taylor, tá? Então, a teoria de Fayol, ela foi mais uma teoria não empírica, ou seja, não foi colocada muito em prática e testada. Ela foi feita mais em formas de direcionamentos, em forma escrita, né? Para poder guiar a ação do gestor, os setores da empresa e por aí vai. Só que aí, continuando esse pensamento de linhas de administração, de linhas de pensamento, chegou um momento em que eles acham que tinha outro fator que interferia na produção da empresa, que interferia no bem-estar do funcionário, que interferia na sua motivação, que ninguém tinha falado. Alguém sabe que esse fator, que em nenhum momento a gente falou até agora, qual é o fator que até o momento nenhum dos pensadores, nenhum dos teóricos analisou? O fator humano, professora, as relações, as necessidades, tanto interna, dentro da empresa, quanto fora. Isso mesmo. Exemplo, Maria. O que são essas necessidades humanas? Como é que eu posso colocar? Vamos supor, é o operário. Ele está passando por uma dificuldade em casa, ou ele está preocupado com algo. Aí, quando ele chega na empresa, na fábrica, antigamente, na Revolução Industrial, ele não podia levar, digamos, aquele problema para a empresa. Ou seja, ele tinha que trabalhar ali focado, fazendo, desenvolvendo a atividade dele. porém, muitas das vezes, ele não conseguia se focar, acabava cometendo algum erro, algo do tipo. E era penalizado. Já hoje, não. Hoje, a gente sabe que, dependendo do que acontece, a pessoa pode tirar uma licença, pode ter um horário de pausa, sabe? Isso. Excelente, Maria. Então, é isso mesmo. Então, até com Taylor, com Ford, com Fayol, ninguém nunca tinha pensado no psicológico da pessoa. Ninguém nunca tinha pensado que os problemas pessoais da pessoa poderiam interferir no seu trabalho, poderiam interferir nas suas relações com seus colegas de trabalho, poderiam interferir na produtividade da empresa, tá? Então, a partir dessa teoria aqui, começa-se a pensar, a se entender a importância disso no processo de produtividade de uma empresa, tá? Então, é o que ela mesmo falou. A pessoa está com um problema em casa, tá? Muitas vezes, essa pessoa leva o problema e aí ela trabalha cabisbaixo, ela trabalha desmotivada, isso vai interferir nas relações com o colega, na sua comunicação e, consequentemente, a longo prazo, na produtividade de uma empresa, tá? Então, quando a gente fala de teoria humanística, a gente fala da influência de todos os fatores psicossociais sobre a produtividade. São os fatores pessoais, são as relações com os colegas de trabalho, são as relações externas, tá? Não é só a relação do homem com a empresa, não é só as habilidades manuais, não são só o salário que ele recebe que vai influenciar na sua motivação, tá? Então, a partir daqui, a gente vê que tudo isso, produção é muito mais complexo do que talento, do que bons salários, do que bom ambiente de empresa, por aí vai, tá? Então, é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. E aí, para abrir, para a gente começar, a primeira coisa que a gente vai conversar é sobre essa experiência de Hawthorne, né? Isso é um bairro, Hawthorne, né? Localizado nos Estados Unidos, né? E essa experiência, ela ficou muito conhecida porque foi ela que marcou o início, na verdade, né? Do pensamento das teorias humanísticas. Então, foi a partir desse experimento que a gente teve o start para se pensar nas influências psicossociais do homem dentro da produtividade de uma empresa, dentro do seu ambiente de trabalho. O que que acontecia nessa fábrica? Na verdade, Hawthorne, como eu falei para vocês, né? É um bairro localizado nos Estados Unidos, né? E essa experiência aconteceu dentro de uma fábrica de relés telefônicos, ou seja, de materiais para a telefonia da época, de cabos telefônicos, né? Uma empresa chamada Western Electric Company, né? Trabalhava com materiais elétricos para produzir para a telefonia. E aí, o que que aconteceu nessa empresa? Eles começaram a ver que os funcionários estavam desmotivados, que os funcionários estavam insatisfeitos com o seu trabalho, que os funcionários não produziam mais como antes, que a comunicação dos funcionários estava ruim. E aí, eles se perguntavam, poxa, por que que isso acontece se a gente continua dando bons salários? A empresa, a gestão, a administração considerava que pagava bons salários para o funcionário, considerava que o ambiente de trabalho era um bom ambiente, considerava que dava todos os benefícios para aquela época, mas não entendia por que que os funcionários estavam insatisfeitos, desmotivados, né? E aí, ficou decidido, então, o que? Que eles iam chamar uma equipe de pesquisadores para poder ver a causa daquela desmotivação. E aí, então, essa empresa, né, chamou uma equipe de pesquisadores de Harvard, né? E aí, iniciou um experimento. o que que eles fizeram? Dividiram os funcionários em duas equipes. Uma equipe continuava fazendo, né, o trabalho do mesmo jeito, com as mesmas regras de antes, e a outra equipe era como que a gente chamava a equipe teste. Ela teria submetido a novas ordens de trabalho, né? E aí, o que que se percebeu? Que, quando eles dividiam essa empresa em duas equipes, a equipe que tinha mudança nos fatores de trabalho começou a ter uma melhor produtividade. E aí, começaram a se pensar, sim, mas o que que está fazendo essa melhor produtividade? Eles continuam na mesma empresa, eles continuam ganhando os mesmos salários, os mesmos benefícios, mas estão produzindo melhor do que o grupo tradicional, vamos chamar assim. E aí, eles começaram a perceber que fatores biológicos, ou seja, fatores do indivíduo e fatores físicos interferiam na produtividade. E aí, no começo, eles identificaram que coisas como iluminação do local de trabalho, se a luz estava muito forte, se a luz estava muito fraca, interferia na produção, interferia na boa visualização do funcionário, né? Outro fator que eles começaram a observar que interferia na produtividade, períodos de repouso. Toda vez que o funcionário tivesse períodos de repouso, ele vinha depois desse repouso, mais motivado, produzia melhor, produzia mais rápido, era melhor a comunicação desse funcionário, né? E aí, eles começaram também a ver que fornecimento de lanche melhorava essa motivação. Então, funcionário alimentado produzia melhor, ficava mais feliz, trabalhava sem reclamar. E começaram também a reduzir a jornada de trabalho, alterar, de quatro em quatro, 4.3, duas horas de almoço, uma hora de almoço, começaram a fazer experimentos desse tipo e viram que funcionários que tinham jornadas menores também estavam, o que? Mais motivados, mais felizes, produzindo melhor, tá? Então, no primórdio do experimento, ele só focou em fatores biológicos e físicos. Isso, no começo, resolveu. Eles começaram a ver que botar repouso, oferecer lanche para os funcionários, alterar a jornada de trabalho, melhorar a alimentação, melhorar a iluminação, eles começaram a ver que funcionava. Mas chegou um momento que essas melhorias estagnavam e o grupo teste começou a produzir igual ao grupo tradicional. E aí, eles começaram a pensar, não, tem mais alguma coisa que a gente não conseguiu enxergar que continua influenciando a motivação desses funcionários. E aí, o que é que eles chegaram à conclusão? Que existia um novo fator até então desconhecido. E esse fator, que era o fator psicológico, ele refletia nos resultados observados dos funcionários. E isso produzia efeitos na produção da empresa. E aí, a partir desse momento, depois de cinco anos, eles chegaram a essa conclusão. Que além dos fatores individuais do funcionário, além dos fatores físicos da localização, existiam fatores psicológicos do indivíduo que interferiam nessa motivação, nessa boa relação, nessa produtividade da empresa. Então, foi através desse experimento nessa empresa que se identificou, desculpa, a importância dos fatores psicológicos e psicossociais na produtividade de uma empresa. E aí, eles começaram a fazer o quê? Eles começaram, a primeiro, reduzir a jornada de trabalho. Só que chegou um momento que reduziu a jornada. Um exemplo, a jornada era de oito, eles botaram de seis. E aí, o que aconteceu? Chegou, depois de um tempo, eles aumentavam de novo de seis para oito. E aí, eles viram que esses funcionários, mesmo de seis para oito, adicionando duas horas, eles continuavam motivados. Porque a empresa passou a focar em quê? Em fatores psicossociais. Passou a ver o funcionário como um todo. Passou a ver as suas angústias, as suas necessidades, os seus sonhos, tá? E viu que isso importava na produção final da empresa, tá? Além disso, quando ele viu que isso importava, ele começou a levar em consideração o entrosamento dos funcionários. Ele começou a ver que trabalhar com grupos menores facilitava com que os funcionários se conhecessem, se tornassem parceiros, se tornassem, quizá, amigos, tá? E isso fez com que as relações, as comunicações fossem mais fortes e isso também interferisse na produção final da empresa. Então, a primeira coisa que essa experiência trouxe, mostrar a importância dos fatores psicológicos. Mostrou que grupos menores, as relações entre os funcionários são mais fortes, são mais coesas, são mais sinceras, quizá se virem amigos e que isso interfere na produtividade de uma empresa. Eles viram também que não tinha problema os funcionários conversar durante o expediente de trabalho, que se eles conversassem e que aquilo gerasse uma motivação, isso não interferia na produção final da empresa, porque antigamente, na visão tradicionalista, no grupo tradicionais, eles tinham que ficar focados, não tinham horários fixos de repouso, não tinham lanche, não poderiam conversar. E a partir desse experimento, eles viram a importância, né, dessa conversa, dessa comunicação durante o período de trabalho que eles estavam dentro da empresa, né? Além disso, se observou a participação, a presença de pessoas que tinham espírito de liderança, tinham pessoas que tinham a capacidade de influenciar positivamente outras pessoas que se faziam ouvir, que as pessoas respeitavam, que as pessoas pediam dicas, tá? Então, começou a aparecer também lideranças formais, informais, desculpa, que são essas pessoas que as pessoas respeitavam, que as pessoas confiavam, que as pessoas pediam dicas, né? Então, tudo isso foram coisas que surgiram a partir dessa experiência de Hawthorne nos Estados Unidos, né? Então, se a gente tivesse que resumir quais foram as conclusões, quais foram os benefícios, quais foram os ganhos que essa experiência trouxe para a humanidade, para a história da gestão, para a história da administração, para a história da melhoria das relações de trabalho, a gente pode resumir em três pontos, que são esses pontos aqui que estão no campo inferior direito do SLAC. Então, o primeiro ponto, os grupos são importantes, ou seja, reduzir a quantidade de setores, de funcionários no setor, de grupos de trabalho é extremamente importante. Esses grupos, eles passam a ter maior afinidade. Dessa forma, se eles têm maior afinidade, eles vão ter maior motivação. E essa conversa paralela durante o trabalho não vai influenciar negativamente na produção. Então, grupos pequenos são importantes, grupos pequenos geram melhores relações, melhor comunicação, melhor amizade, melhor parceria, e com isso vocês têm um aumento na produtividade da empresa. Então, diminuir os grupos e fortalecer esses grupos são extremamente importantes. Número dois, conclusão, necessidade de reconhecimento. Uma coisa que fica convivente é que a primeiro sinal de motivação do grupo teste, gente, vou fazer um exemplo, acho que não expliquei para vocês a quantidade. Enquanto o grupo tradicional da indústria tinha, por exemplo, 300 funcionários, o grupo teste tinha 50. Olha a diferença de 300 para 50, tá? Então, isso justifica a primeira conclusão. Necessidade de grupos menores, divisão dos setores, de melhorar a relação, comunicação entre os funcionários. Isso aumenta a produtividade da empresa. Segunda conclusão, o estudo mostrou que quando as pessoas estão sendo reconhecidas, quando elas estão sendo avaliadas a sua produtividade, quando elas são parabenizadas por isso, quando elas são elogiadas, quando elas se veem como importante no processo, quando elas são mais motivadas no trabalho menor. Ou seja, os 50 voluntários que foram para o grupo teste, como eles sabiam que estavam sendo avaliados pelos gestores, pelos administradores, da empresa, por uma equipe que vende rápido, se sentiram importantes. E essa sensação de se sentir importante, reconhecido e de estar aderindo ao grupo mostrou que isso faz com que ela se sinta motivada na empresa, motivada ao seu trabalho e isso gera frutos também da produtividade da empresa. E a terceira grande conclusão é promover sempre segurança a esses grupos. Quando a pessoa se sente reconhecida, ela se sente segura naquele trabalho. Ela sabe que a taxa de demissão dela vai ser pequena e com isso ela trabalha mais motivada. Ela vê que seu trabalho foi importante, ela vê que seu trabalho é importante para aquela empresa e ela se sente segura naquele ambiente. Além disso, essa pessoa ela se sente aderida, ela se sente na verdade fiel, ela se torna mais leal à empresa. Isso gera uma baixa rotatividade, ou seja, a pessoa trabalha muitos anos naquela empresa. Quando ela é reconhecida, quando ela vê que seu emprego tem segurança, isso faz com que ela torna tranquila e por si menos na história de se ver desempregada. Uma outra coisa que vocês podem adicionar aí que eu esqueci de colocar é que é importante os grupos informais. Na verdade, eu coloquei como se fossem esses grupos. Os grupos informais, gente, nada mais são do que esses pequenos grupos que surgem essa parceria de amizade. Por exemplo, os grupos informais, toda sala tem um grupo informado, a sala de aula de vocês, tem a visão do líder como gestor que é o que comunica-se com os professores e tem os grupos que eu digo afinidades. Tem o grupo baladeiro, tem o grupo nerd, tem o grupo da confusão, tem o grupo do fundo, então toda sala tem esses grupos. É como se fossem os grupos informais da empresa. Então, esses grupos informais a gente deve manter, porque eles aumentam a comunicação, aumentam a parceria e aumentam a produtividade. Isso era inconcebível lá no terrorismo, lá na teoria também clássica de Faió. Por quê? Porque eles queriam que um funcionário trabalhasse, como se ele fosse uma máquina. Por exemplo, voltando lá no filme Tempos Modernos, o Charlie Chaplin fazia o quê? Ele ficava só na história do canafuso, ele saia de lá, ele continuava na ação mecânica que ele fazia o dia todo. Ele não poderia conversar no horário de trabalho, senão ele era punido, porque para eles conversar, significava diminuir a eficiência, diminuir a produção e interferir no bem da empresa. já que a partir dessa experiência ficou claro que essas conversas não interferiam, ao contrário, elas motivariam a pessoa, elas fariam com o que elas conversariam coisas, conversariam de várias coisas e isso motivaria elas a fazerem aquela função. Dúvidas, perguntas, entenderam? Ou não? O que é que eu quero perguntar da teoria? Da experiência? E vocês? Gente? Ficou bem claro, professora. Ficou bem claro, não tem nenhuma dúvida? Não, por enquanto não. O que é que quem está falando? Deixa eu ver, porque eu estou aqui com os slides abertos. Quem falou? Quem falou, eu já vou perguntar. O que é que essa teoria, por que é que essa teoria foi um marco? O que é que ela acrescentou na vida das empresas, das fábricas, dos gestores? O que é que ela foi um marco? O que é que ela mudou? O que é que a gente começou a pensar a partir dessa teoria? Dessa experiência? que as pessoas não são como máquinas para... O que é mais? Está certo? Que as pessoas não são como máquinas por quê? Fala, Ronaldo. que as pessoas precisam de motivação, bonificação. Continue se inspirando a trabalhar e feliz naquela empresa, né? E o que faz isso? Está certo. E o que faz ela se sentir motivada diante de tudo que eu falei? ser pensado em que? Em que característica da pessoa? Para mim, receber o reconhecimento, né, professora? Isso. Receber o reconhecimento é uma das coisas, mas levar sempre em consideração o fator pessoal, tá bom? Os problemas que ela passa e por aí vai. Ficou entendido, gente? Sim, professora. Sim, perguntas? Posso passar? E aí, agora eu vou falar para vocês, na verdade, eu vou citar. Existem algumas pessoas que pensaram nessa teoria e que depois desse experimento elas começaram a defender essas ideias humanísticas. Resumindo, o que é a teoria humanística? É a teoria que leva em consideração os aspectos psicossociais do homem, a relação dele com seus colegas de trabalho, a relação dele com o seu salário, sua bonificação, a relação dele com a empresa, a relação dele com o seu âmbito familiar, tá? Começou a se pensar que o fator psicológico da pessoa era importante. Não adiantava só ela ter sido reconhecida até com salários, né? Elas precisavam ser pensadas como pessoas, como indivíduos que pensam, que têm sonhos, que têm família, que têm problemas e por aí vai, tá? Quais foram alguns pensadores dessa teoria, tá? Uma primeira pensadora que se foi pensada foi essa Mari Foller, né? O que que ela pensou? Ela foi uma pessoa que fez uma diferença entre poder sobre e poder com. O poder sobre estava relacionado às teorias antigas da administração de gestão, como assim, o poder sobre era como se o gestor, o administrador fosse o supra-sumo da empresa, era a pessoa, só ele importava naquela empresa, ou seja, se ele fosse um bom gestor, segundo Faiol, o que era mais importante? Era os funcionários ou o gestor? Era o gestor na visão de Faiol. Aqui, a partir dessa teoria, fica importante que não é só o gestor que é importante, tá? Então, se fala sobre o poder como? O que significa dizer que tanto o gestor quanto é importante, quanto todos os outros funcionários da empresa. para que uma empresa funcione adequadamente, eu preciso ter uma boa relação entre funcionários, entre gestão, entre diretores, entre coordenadores e por aí vai, tá? Então, o gestor da empresa ele trabalha em conjunto, ele não trabalha sozinho. E é esse conjunto que mostra a importância da produtividade, tá? Então, essa foi a contribuição da Mari Fulham, tá? O poder como? A importância de todos os setores, de todas as pessoas que compõem uma empresa. Uma outra contribuição dela, né, para os pensamentos, tá relacionada à abordagem ecológica. Ela foi a primeira pessoa que pensou na importância de se levar em consideração os fatores ambientais. Então, ela via que interferiam os setores ambientais negativamente, interferia na produtividade da empresa, interferia na qualidade de vida do homem e com isso eu ia ter melhores ou piores índices dentro de uma empresa. Ou seja, condição, interfere na qualidade de vida do homem? Sim. Consequentemente, se interfere na qualidade de vida do homem, pode interferir na produtividade dentro da empresa. Lixo, seleção de lixo, é benéfico ou maléfico? Benéfico. Dessa forma, a gente vai ter uma possibilidade maior de reciclagem e com isso a gente vai ter uma melhor de qualidade de vida tanto da natureza quanto do homem. Consequentemente, melhor produtividade da empresa. Então, a segunda coisa que ela teve de contribuição foi essa abordagem ecológica entre funcionários, entre empresas, entre produtividade. A outra coisa que ela também levou em consideração foi a abordagem de conflitos. Ela mostrou que tinha três tipos de abordagem de conflitos. ou a pessoa, por exemplo, eu penso que a empresa não deve vender para pequenos produtores. Já meu gestor pensa que a empresa tem que vender para pequenos produtores. Então, gera-se um conflito. Como é que esse conflito vai ser resolvido? Esse conflito pode ser resolvido de três formas. Ou dominação, ou conciliação, ou integração. Na dominação, a ideia do gestor ganha, porque ele é superior, e ele diz que deve vender para pequeno produtor. Na conciliação, as duas ideias vão ser levadas em consideração. Então, a priori, se vende para o pequeno produtor, depois não se vende mais. Então, isso seria uma conciliação, levaria em consideração as duas ideias. Já a integração está relacionada a uma forma de, na verdade, o que eu falei para vocês é a integração. no começo fica a ideia de um e no segundo fica a ideia do outro, no segundo momento. Já a conciliação, alguém vai renunciar parcialmente aos seus interesses. Ou seja, eu deixo você fazer o seu se você me der alguma coisa em troca. Então, essa seria a conciliação. Já a integração seria colocar em prática as duas ideias. Então, de novo, as três coisas que Mari Fonte contribuiu para ter uma mistura com a abordagem econômica. Ela pensou na importância da natureza. Ela contribuiu com a história do poder, ou seja, a importância de todos os funcionários para a empresa, não só do gestor. E ela contribuiu com a resolução de conflito através da dominação, só uma ideia vai valer, através da conciliação, alguém renuncia à sua ideia, ou através da integração. As duas ideias são colocadas em prática. Conseguiram fazer as observações de vocês? Conseguiram entender? Conseguiram? Gente, cadê vocês? a anotação Nossa, gente, tudo bem? Oi, oi. Oi, professora. Está tudo bem? Estão conseguiram acompanhar? Conseguiram fazer a anotação de vocês? Sim, professora. gente, perguntei, hoje vocês estão no mínimo o que foi acontecendo. Então, abordagem ecológica, resolução de conflitos, tá? E poder com as observações que vocês fazem aí de marifão. Quando a gente fala de de Renor, ele fala sobre a participação, a importância de uma empresa que faça menor pressão sobre os funcionários, que cobre menos, tá? Quando você coloca um funcionário sobre menores pressões, segundo ele, você produz melhor, tá? A satisfação do funcionário, a motivação é muito melhor. Segundo ele, a gente tem que ter um fluxo de comunicação entre os funcionários, a importância daquelas conversas durante o trabalho, tanto entre os funcionários como entre os funcionários e o gestor, tá? As decisões devem ser tomadas pelo coletivo. O gestor, é importante que ele sempre apresente as suas ideias antes de colocar em prática os seus subordinados, tá? Ele pensa no bem-estar dos indivíduos, tá? E isso faz com que todos os seus funcionários se sintam mais desfeitos. Então, Renan, 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 pensa numa participação maior dos funcionários, pensa numa menor subordinização, né? Pensa na visão da melhor comunicação entre os funcionários e entre funcionários e gestor. Ele pensa na importância do gestor apresentar as suas ideias para todos os funcionários antes de colocar em prática. então ele pensa que tudo deve ser tomado, todas as decisões em conjunto. Ele pensa na comunicação, no bem-estar, na importância dos funcionários como tudo. Essas são as contribuições dele, tá? Já o Douglas, o McGregor, né? Ele fala de tudo, ele estabeleceu duas teorias, teoria X e teoria Y. Para ele, existem teorias conservadoras, existem visões de trabalho conservadoras, que são as visões que a gente vai falhar, que são visões relacionadas a punições e a puniações. Oi? Tá muito barulho, não sei se é o ventilador, você está achando muito. Muito, professora. Tá, demais. Vou tentar mudar de lugar, por que vocês não falaram? Melhorou? Não tem que falar. Melhorou? Vocês estão com vergonha de quê? Melhorou? Melhorou? Ou ainda estão ouvindo isso? Suada? Tá bem fraquinho, mas ainda tá. Tá no cuído. Tem no cuído. Menina, vou ver o que... Cinco segundos, espera aí. Melhorou? Parou agora. Parou? Parou. Então, vamos voltar. Conseguiram fazer as observações de Renault? Sistema participativo, fluxo de comunicações, planejamento em conjunto. Então, se vocês tivessem que resumir algumas palavras, seria essa, tá? Já o Douglas, ele falou, como eu falei pra vocês, de duas teorias. Teoria X e teoria Y. A teoria X, né, tá relacionada a fatores conservadores. Fatores que relacionam punições e premiações. É o que a gente viu lá no telorismo, no fordismo, tá? Na teoria de Fayol. Já a teoria Y seriam valores mais liberais. O que que seriam esses valores mais liberais? Seriam tudo que a gente fala sobre a teoria humanística. Pensar no psicológico do indivíduo, pensar nas relações dele com seus colegas de trabalho, pensar nas relações com seus familiares, na relação com gestor, na relação com natureza e por aí vai. Então, pra que a gente tivesse funcionários mais motivados, a gente precisaria colocar um balanço entre a teoria X e a teoria Y. Então, a gente deveria ter um pouco das teorias conservadoras e um pouco das teorias liberais, tá? Então, a gente poderia fazer de tudo um pouco. Nem só uma, nem só outra. Então, foi isso que Douglas contribuiu. Teoria X conservadora, teoria Y liberais. Pra que desse certo, ele defendia que a gente precisaria ter um pouco das duas, tá? Teoria conservadora ou liberal baseada na visão de Taylor, de Ford e de Fayol. Teoria liberal baseada nas concepções humanísticas, na visão do psicossocial do indivíduo, tá? E aí, a gente vem pra Abraham Maslow, né? Ele já tá relacionada, né? A história da motivação do indivíduo, da necessidade da gente pensar que motivar o indivíduo é importante pra que a gente tenha uma boa produtividade dentro de uma empresa. E aí, ele pensou em uma pirâmide, uma pirâmide que regia, na verdade, essa motivação do indivíduo. Pra que o indivíduo estivesse motivado, precisaria ser necessário que os fatores fisiológicos dele estivessem apropriados. o que seriam os fatores fisiológicos? O que ele tem pra comer? O que ele tem pra beber? O bem-estar físico? A saúde dele? Se ele dorme bem? Onde ele mora? Tá? Isso seriam os fatores fisiológicos. Outra coisa que ele viu foram os fatores de segurança. O que é isso? Os fatores de segurança estão relacionados à estabilidade do emprego, à falta, por exemplo, uma pessoa que tem medo de ser demitida, ela vai trabalhar todo o tempo sobre pressão, ela vai trabalhar todo o tempo esgotada, cansada, com receio, tá? Então, ele via a importância da pessoa se sentir segura, estável dentro daquele emprego, estável nas suas relações com seus amigos, com seus colegas de trabalho, estável nas relações com seu gestor, tá? Isso são os fatores de segurança. Ele via a necessidade das pessoas também terem, o que eu posso dizer pra vocês, fatores relacionados a fatores emocionais, que seria amor, que seria afeição, que seria empatia, que seria participação, né? Quando a pessoa tem essas necessidades de amor, afeição e participação, ele consegue se relacionar melhor com a outra pessoa. Isso era uma outra importância pra que a motivação do funcionário estabelecesse coisas positivas na produtividade da empresa. O terceiro fator, ele falava a estima. A pessoa precisava se sentir reconhecido pelo que fazia, se sentir valorizado, ele precisava ver que seu trabalho, que ele desempenhava ali, era importante, tá? E por último, é o fator de autorrealização. Ele precisaria estar satisfeito em estar ali, ele precisaria estar feliz com o que ele alcançava naquele emprego, ele precisaria estar feliz com a remuneração, com o que ele produzia e por aí vai, tá? Então, o Magno pensou em fatores que estavam relacionados à motivação do indivíduo no seu emprego. quais eram quais eram esses fatores? Fisiológicos, segurança, amor, ou afeição, autorealização e estima, tá? Esses eram os fatores que, segundo o Magno, interferiam numa maior motivação, numa maior produtividade do indivíduo perante a empresa. E aí, esse outro pensador, Frederic Herzberg, né? Ele pensou em quê, professora? Ele pensou na possibilidade... Gente, cadê vocês? Ninguém tá falando nada. Só ouvindo. Estão anotando, estão conseguindo, porque eu fiz slides muito limpos. Sim. Sim? Então, deixa eu falar agora de Frederic. Frederic, né? Ele, na verdade, lançou mão de fatores que determinam a motivação do indivíduo em relação a reconhecimento, a responsabilidade, avança. Enquanto o Maslow falou do que poderia motivar o indivíduo, Frederic já levou em consideração como a gente deveria reconhecer aquele indivíduo, como a gente deveria dar responsabilidade, como o indivíduo poderia crescer dentro da empresa. tá? Então, ele já colocou mais em prática os fatores motivacionais. Então, foi essa contribuição dele. Pegar fatores, pegar experiências práticas que motivassem os indivíduos em relação à realização, em relação à responsabilidade, em relação a crescimento pessoal, tá? Isso foi, para ele, o conteúdo da tarefa é tão importante quanto a motivação. Então, o indivíduo só vai se sentir motivado se ele seasse a tarefa, ele considerar que foi uma tarefa importante, tá? O salário tem que ser adequado, ele falou de salário, ele falou de repouso, ele falou de segurança, tá? E ele falou que também os gestores têm que dar atenção e têm que reconhecer os seus funcionários. Isso faz com que os indivíduos fiquem cada dia mais motivados. Já Benes, ele falou de questões comportamentais, tá? Quais seriam essas questões comportamentais? Ele vai dizer como cada comportamento vai interferir, por exemplo. Como seria isso? Ele vai falar que mudanças rápidas e inesperadas vão produzir um tipo de trabalho, que mudanças mais lentas vão produzir outro tipo de trabalho, que quando eu tenho diversidade eu vou ter outro tipo, tá? Então, ele já falou de questões comportamentais, como mudanças bruscas interferem, como mudanças lentas interferem, como diversidade interfere, tá? Essas foram os benefícios dele. Então, ele falou da revisão, não de como o trabalho é pensado, mas das coisas que vão acontecer de acordo com o trabalho. Por exemplo, quando eu tenho mudanças rápidas dentro de um trabalho, a pessoa vai ter que responder mais rápido, ela vai ter que ter a capacidade de modificar aquele trabalho mais rápido, ela vai ter que mudar da rotina mais rápido, tá? Então, a pessoa, já quando a mudança ela é lenta, ela vai ser uma mudança gradual, ela vai ser uma coisa que o funcionário vai sofrer menos, ela vai ser uma mudança que o funcionário não vai ter uma quebra abrupta de rotina, tá? Então, ele pensou nos tipos de mudança. Ele pensou também que as organizações, as empresas, elas iam dar um salto, elas iam crescer de forma rápida, com avanços que eles ainda não tinham pensado. Um exemplo de crescimento rápido e abrupto dentro das empresas, a internet. O advento da internet mudou rapidamente a forma de pensar, a forma de gerir uma empresa, a forma de se comunicar. isso gerou modificações comportamentais dentro do ambiente de trabalho. E por último, gente, os testers, ele fala que uma boa gestão vai estar relacionada na capacidade do gerente de ser visto pelos seus subordinados, ou seja, na capacidade que o gerente tem de dar ordem e ser ouvido. O que significa isso? Na capacidade que o gerente tem de se comunicar com os seus funcionários. Quando o gerente não é um bom relacionador, um bom comunicador, facilmente as suas ordens, as suas diretrizes vão ser bem aceitas pelos seus subordinados. Por exemplo, um gerente, um gestor que só dá ordem e pouco ouve os seus subordinados, ele não vai ter uma autoridade bem vista, bem reconhecida. Então, segundo o Chester, o melhor gerente, a melhor eficácia de gestão, de administração, de direção, está relacionado quando o gerente tem autoridade sobre os seus subordinados, sendo que essa autoridade é baseada em boa comunicação, em resolução de conflitos, relacionada em decisões em conjunto, e isso faz com que os funcionários entendam o que o gerente propõe e aceitem as orientações. Agora, quando é um gestor que só dita a ordem, que mal conhece os seus funcionários, que não conhece as pessoas pelo nome, que não faz questão de ir lá, de saber, de ver o dia a dia, ele vai ser um gerente que vai ser reconhecido como autoritário, ele vai ser um gerente que não vai ter uma autoridade legítima, que as pessoas vão respeitar por medo, por estar subordinado, mas não vão respeitar porque admiram, porque confiam e porque se veem na representatividade daquela pessoa, tá? É isso que Chester defende. Tudo bem? Tudo tranquilo? Cadê vocês? Oi, meninos. Oi, gente. Oi, tudo bem? Tá, professora? Todo mundo ouvindo. Lílian, porque eu fico perguntando toda hora, não sei se foi Lílian que falou, fico perguntando toda hora porque às vezes eu me sinto sozinha. Aí eu acho que eu tô falando sozinha. Tô ouvindo, professora. E eu não gosto de jeito nenhum. Então, bora ver o que vocês anotaram de Mari Folle. Saindo da sala. Cadê? Mari Folle. O que vocês anotaram? Não anotaram nada, só ficam me escutando. Mari Folle. Poder comum. Abordagem ecológica. Resolução de conflitos. Renaud Likert. Ele falou do sistema participativo, da importância da comunicação entre os funcionários e seus gestores. Falou da importância das decisões participativas, que todo mundo seja ouvido. Já Douglas. Ele falou da teoria X e da teoria Y. Teoria X conservadora, teoria Y liberal. Para que a gente tivesse um bom relacionamento, cada teoria deveria contribuir de alguma forma. Já Babraão Maslow. Ele falou da história da importância de fatores que estão relacionados à motivação de um indivíduo. Fatores fisiológicos, fatores de segurança, fatores de amor, estima e autorealização. Já o Frederico. Ele falou da importância do reconhecimento, da responsabilidade, de como a pessoa vai crescer dentro de uma empresa. Ele já colocou em prática os fatores motivacionais. O Benes. O que o Benes falou? Ele falou que cada empresa, cada organização, ela responde de acordo com o seu tempo, de acordo com as modificações no contexto que ela está inserida. por exemplo, modificações mais lentas são modificações que são mais tranquilas para o funcionário, porque a mudança de rotina é gradual. Agora, modificações mais bruscas, como a de vento da internet, foi uma mudança rápida, que teve uma quebra de rotina. E, com isso, as pessoas tiveram que... meio que elas sofreram mais rápido, porque tiveram uma mudança abrupta nas relações de trabalho. já o Chester, ele está relacionado à legitimização da autoridade, ou seja, a importância de o gestor ser parceiro dos seus funcionários, de ser ouvido pelos seus funcionários, de ouvir os seus funcionários. E, quando o gestor é mais amigo dos seus funcionários, grosseiramente, falando, sua autoridade é mais reconhecida. Então, foi isso que a gente está fazendo um apanhado aqui para vocês. E, professora, só repete desses dois primeiros, por favor, professora, que não deu tempo de anotar. Só os dois primeiros. Da Foller? Isso. O poder com, ou seja, a importância de todo mundo nas decisões da poder com, a importância de todas as partes nas decisões. Isso significa o poder com. Outra coisa, o segundo, do Renault, está relacionado com... Notou, Lilian? Sim, professora. Sim? Sim. Já o Renault está relacionado a participação... Desculpa, ainda tem da Foller. É poder com, a importância de todo mundo trabalhar junto, de ser ouvido. Abordagem ecológica, ou seja, começou a pensar na importância da natureza. E, por último, resolução de conflitos. As três coisas que ela fez. Abordagem ecológica, resolução de conflitos e poder com. já em relação ao Renault, está relacionado a fluxo de participação, ou seja, ele também falou da importância de todo mundo participar, ele falou da importância da comunicação entre os funcionários e os gestores, tá? E ele falou que todo o planejamento deve ser feito em conjunto. Tá bom, professora, obrigada. Só esse, Línia? Anotou os outros? Dos outros, sim, só os dois primeiros que eu não tinha notado. Tá certo, então vamos lá. E aí a gente passa agora quais as contribuições que essa teoria de pensar no ser humano, de pensar na comunicação, de pensar na motivação dele, de pensar em salário, de pensar em alimentação, de pensar em benefícios, em bem-estar dele. O que é que isso trouxe de contribuição para o desenvolvimento dos modelos de gestão, né? Começou a se pensar nas diferenças individuais, ou seja, começou a se ver que cada trabalhador é diferente. Começou a se pensar que, embora eles tenham funções iguais, eles devem ser vistos como diferentes, tá? Porque os fatores psicológicos, os fatores comportamentais, os fatores familiares interferem, tá? Então, por mais que a pessoa esteja fazendo uma mesma função, por exemplo, a Alana e a Lilian estão fazendo a mesma função, por mais que estejamos fazendo a mesma função, se entende que nós temos características que nos diferenciam, características de personalidade, características familiares, características de comportamento. Então, muitas coisas, embora a função seja comum, as pessoas são diferentes, são seres ímpares. e isso se guia a principal contribuição da teoria humanística. Alguém quer falar? Eu vi que ia ligar o microfone. Então, desde o dia que a pessoa nasce, até ela morrer, ela vai adquirindo características próprias a ela. Ninguém é igual a outro. Prova disso, gente, é gêmeos. Saíram no mesmo tempo, vieram da mesma barriga, tem os mesmos pais. Tem personalidade totalmente diferente, a gente tem gosto totalmente diferente e por aí vai, né? Quem é mãe sabe que, por exemplo, mesmo no cirurgião, você tem filhos, você dá a mesma criação e você não entende porque um é assim e o outro é assim, tá? Então, a teoria humanística, a principal contribuição dela foi entender que cada um de nós é ímpar, que cada um de nós é individual, porque os fatores psicológicos, psicossociais, personalidades, influenciam nas nossas tomadas de decisões e, consequentemente, influenciam nas nossas relações de trabalho e também na produtividade da empresa. O segundo, a contribuição dessa teoria está relacionada a ver a pessoa como um todo. Então, não basta que a pessoa tenha, por exemplo, tenha um talento nato para fazer determinada função. Se ela tiver com um problema de saúde, ela não vai desempenhar aquilo bem. e aí é por isso que depois de um tempo surgem a história das licenças, dos atestados e por aí vai, né? Porque começou a se ver que quando a pessoa não está bem de saúde, ela não tem como desempenhar aquela função bem. Por exemplo, os problemas psicológicos que agora estão muito em vigor. As empresas começaram a reconhecer a importância das doenças mentais e o quanto isso interfere nas relações do funcionário dentro da empresa e, consequentemente, na produtividade de uma empresa, tá? Então, a vida profissional, a vida fisiológica da pessoa, as relações dela interferem, tá? Então, é importante se ver que a pessoa não é só aquele talento para aquela função. Ela existe em outras coisas, outras características que permeiam, né, a sua relação de trabalho, tá? Outra contribuição dessa teoria está relacionada ao comportamento motivado. O que é isso? nenhuma máquina vai substituir, gente, o trabalho humano porque a máquina não se motiva, a máquina não faz sozinha, tá? Nenhuma tecnologia vai fazer nada sozinha. Eu preciso de alguém que pense por trás daquela tecnologia e eu preciso que alguém faça funcionar aquela tecnologia. Mas, mais importante do que isso, eu preciso que aquele funcionário esteja motivado. Fazer a mesma coisa todo o tempo do mesmo jeito, como vocês viram no fim dos tempos modernos, geram vício, tá? A pessoa faz por fazer, ela já faz no automático, ela não vê uma forma de fazer melhor, de fazer mais rápido, tá? Então, para que isso aconteça, eu preciso que no meu funcionário a minha equipe esteja sempre motivada. É importante, a importância, a gente aqui fica claro, de se fazer aqueles, aquelas formações contínuas dos funcionários, empresas que fazem isso continuamente, que fazem dia de lazer, que fazem reuniões, tá? Então, é importante que o funcionário seja motivado na questão de salário, na questão de benefícios, na questão de relações de trabalho, e por aí vai, tá? Então, o comportamento motivado. Pessoas motivadas trabalham melhor, trabalham mais rápido, e tem vontade de ver as coisas acontecerem, tá? Então, isso é outra contribuição da teoria humanística. E aí, uma outra contribuição, é isso que a gente chama de mind cap, né? O que é isso? É uma abordagem, né? Baseada em cinco sensos de comportamento. Então, a partir da teoria humanística, começou a se pensar, né? Em dar o melhor, os melhores hábitos e comportamentos para que a pessoa tenha um bom desempenho dentro da empresa. e quais são esses cinco pontos? Então, nada mais é do que é como se fosse uma organização da pessoa, né? Uma organização de qualidade do, como é que eu posso dizer, do psicológico da pessoa para que a gente tenha reflexo na produtividade, né? Então, o objetivo é dar a melhor disposição a hábitos e a comportamentos da pessoa, é trabalhar os hábitos e a trabalhar comportamentos para poder melhorar a produtividade desses indivíduos, tá? Aí, a gente tem, na verdade, que são os cinco S's, tá? Os cinco S's estão nessa visão e os cinco S's, eles estão relacionados a senso de determinação, senso de objetivo, senso de aprendizado, senso de sistematização e senso ético, tá? O senso de determinação, ele tá relacionado à capacidade que a pessoa tem de superar os obstáculos. Então, no dia a dia de uma empresa vão aparecer situações adversas que você não tá esperando. Então, o senso de determinação nada mais é do que a capacidade que o indivíduo tem de ser submetido a essas reações adversas, a esses obstáculos e ele ser capaz de superar, ou seja, ele ser capaz de se resolver e não se acomodar. Então, esse é o primeiro senso, senso de determinação. Apareceram reações adversas, apareceram obstáculos, o indivíduo não se acomoda, o indivíduo vai lá e resolve. Isso é o senso de determinação, tá? O senso de objetivo é a capacidade que o indivíduo tem de saber aonde ele quer chegar, de saber quais são os seus planos futuros, qual é o futuro dessa minha ação, qual é o futuro que eu quero pra daqui a alguns cinco anos, tá? Então, o objetivo tá relacionado a visão de futuro, aonde ele quer chegar, por que que ele quer chegar e como ele vai chegar naquilo. O terceiro S, o senso de aprendizado, ele tá relacionado à capacidade que o indivíduo tem de entender que todo dia ele tá aprendendo alguma coisa, ou seja, que está submetido àquela função, não quer dizer que todo dia eu vou fazer igual e não vai ter nenhuma mudança. Eu tenho que entender que eu sou um ser que está inserido numa realidade e que essa mudança ela vem todo dia, então é a capacidade de aprendizado, o senso de aprendizado ele tá relacionado à obtenção constante de conhecimento, ou seja, todo dia eu aprendo uma coisa nova, todo dia eu tenho que estar aberto a aprender alguma coisa nova, todo dia eu tenho que estar aberto a aprender como eu posso fazer isso mais rápido, melhor, com uma melhor qualidade, isso é o senso de aprendizado, o conhecimento nunca se esgota. Senso de sistematização, gente, ele tá relacionado à capacidade que a pessoa tem de ver, por exemplo, eu tenho que produzir 500 caixas de luva em 24 horas e aí eu vi que fazendo a técnica A eu produzo em 10 horas as 500 e eu vi que fazendo a técnica B eu produzo em 5 horas quando eu vejo que eu consegui produzir em 5 horas a mesma quantidade que eu produzi em 10 com técnicas diferentes eu vou, claro, pegar a técnica que eu produzi em menos tempo então o senso de sistematização ele tá relacionado à capacidade de reproduzir, de repetir os procedimentos bem sucedidos e evitar aqueles que não deram certo ou aqueles que gastaram mais tempo ou aqueles que produziram menor qualidade, então o senso de sistematização repetir o que foi bom e evitar o que foi ruim é mais ou menos esse o conceito e o senso ético ele tá relacionado à capacidade que uma empresa que os funcionários vão ser reconhecidos porque quando você tem ética você é bem visto pelos seus colegas pelo seu gestor pelas outras empresas então a ética ela é capaz de manchar a reputação de uma empresa ela pode prejudicar a imagem e afastar funcionários e clientes e desmotivar funcionários então ter senso ético significa ter cáter significa ter valores significa ter justiça ser justo e por aí vai então ter senso ético motiva a pessoa motiva as relações de trabalho faz com que a empresa seja bem vista e seja bem reconhecida por exemplo vocês jamais vocês vão ter que comprar estão indo comprar um carro e aí você tem as empresas Volks Fiat Jeep e por aí vai e tem uma empresa nova uma Xiaomi por exemplo a Xiaomi vem lançado uma franquia de carros só que aí vocês percebem que a Xiaomi foi envolvida num processo de corrupção de lavagem de dinheiro de laranjas e por aí vai consequentemente vocês já vão dizer que não vão querer porque não sabem a qualidade daquele produto não confiam naquilo que foi feito se teve lavagem de dinheiro se teve corrupção provavelmente eles compraram material mais barato para produzir aquele veículo logo eu não quero logo aquela franquia logo aquela empresa cai no descrédito tá essas são a importância gente dos cinco dos cinco S tudo tranquilo? Cadê você? gente cadê vocês? aqui professora ô Lilian só tu responde eu não sei cadê o post acho que tá só online tô tá sorrindo tu conseguiu anotar meu bem fazer as observações sim professora então bora para as críticas a gente já viu os pontos positivos os pontos positivos estão relacionados aos cinco S né que direcionam o comportamento da pessoa o bom relacionamento a busca por sucesso a gente viu a importância de se ver as diferenças individuais a necessidade de entender o indivíduo como um todo a gente viu a necessidade do comportamento motivado e do valor da dignidade da pessoa né dignidade humana tá então a gente conseguiu ver essas vantagens na teoria humanista mas essa teoria ela também tem algumas críticas tá quais são as críticas dessa teoria a primeira crítica tá relacionada a oposição radical à escola clássica quem é a escola clássica são as teorias de Fayol tá as teorias do POC a teoria da divisão das empresas em setores a teoria dos 15 princípios para ser um bom gestor então a primeira crítica foi que ela se opôs radicalmente à escola clássica e as pessoas que fizeram essa crítica disseram que a escola clássica tinha pontos positivos e que eles não concordavam em anular a escola clássica como um todo eles concordavam em pegar pontos positivos de uma pontos positivos de outro e fazer uma nova teoria tá então a primeira crítica tá relacionada à oposição ou à negatização né da teoria clássica então a gente precisa entender que o comportamento é importante mas que existem outros fatores que a gente precisa também para ter uma boa gestão uma boa produtividade que aí seria aquela divisão da empresa proposta por faiol tá no setor financeiro setor contábil setor administrativo que seria a importância da justiça da equidade da unidade de comando tá então a primeira crítica fingir que a teoria clássica não existia então para os pesquisadores era interessante que as duas teorias fossem pegadas os pontos positivos e elaborado uma nova teoria outra crítica a humania a teoria humanista né tá relacionado a visão simplista de conflitos o que significa isso eles delimitavam que existia conflito mas eles só apresentavam três formas de resolução né ou seja que seriam aquelas lá de mar e fôlei né relacionado a conciliação dominação e a integração né então resolver conflitos é muito quase que isso resolver conflitos envolve conversa envolve parceria envolve comunicação né envolve inter-relação de funcionários e gestor tá então o conflito ele não é indesejado então aqui a gente é como se o conflito fosse indesejado não o conflito ele é bom pra que a gente veja aqui a necessidade de mudança na realidade então essa foi uma crítica a essa teoria ela via o conflito como algo ruim tá ver o conflito como algo ruim não é uma coisa boa porque se não existisse conflito não teria motivação não teria melhoria de relações não teria melhoria na produtividade então o conflito ele é desejado porque quando a gente apresenta um conflito as pessoas vão pensar sobre como elas estão fazendo porque elas estão fazendo e vão melhorar suas relações e sua cadeia de produtividade tá e por último o enfoque manipulativo então muitos críticos eles acusavam né os pensadores humanísticos né de ser manipulador do trabalhador eles achavam que essa visão de participação não existia que era só uma forma de mascarar as ideias do gestor ou seja que essa gestão de participação era uma mentira que quem mandava mesmo era o gestor né que esse clima de cooperação era só uma forma de apafar as reivindicações dos funcionários tá então o enfoque dela essa história de participação era só mentira os funcionários se sentirem mais motivados com a empresa e com isso eles não terem conflitos tá então essa foi outra crítica a teoria humanista tá então tudo bem Lília só tu que me responde tá tudo bem tá professor tá tudo bem Lília eu acho que todo mundo saiu só tem tu aí não não aqui também ah alguém falou eu tô porque eu tô doente e aí eu quase não respondo essa Samy não serve gente vocês não tão falando eu tô triste hoje eu pensei que vocês eu pensei que vocês iam falar pra poxa hoje eu tô me recuperando ainda professora mas eu tô escutando tá escutando tá escutando Lília mas tá tudo bem conseguir entender sim até aqui eu vou dar um intervalo pra vocês são 10 horas aqui no meu relógio 10h20 eu volto com vocês pra gente poder finalizar tá a gente vai falar de gestão de diversidade de talentos tá é mais curta essa segunda parte tá então 10h20 a gente volta combinado vão beber água vão no chá pra ver se vocês se motivam mais que a motivação de vocês tá zero hoje tá tá tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto